Olá pessoal, hoje o canal Era Uma Vez vai contar pra vocês a história ainda nada, mas antes que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal. De manhã bem cedo, o Sr. Luiz cavou um buraco enorme na terra. Nesse buraco enorme, o Sr. Luiz deixou cair uma sementinha, cheio de esperança, porque as sementinhas gostam de obrigar-se na terra. Depois, o Sr. Luiz voltou a tapar o enorme buraco e saltou-lhe em cima com todas as suas forças para pisar, pisar, pisar a terra, porque as sementinhas gostam de abrigar-se na terra bem pisada. Depois, o Sr. Luiz regou bem a terra com o seu regador, porque as sementinhas gostam da terra bem pisada e bem úmida. Finalmente, o Sr. Luiz disse, ficarei à sua espera, porque as sementes gostam de sentir que alguém as quer e aguarda por elas. No dia seguinte, o Sr. Luiz foi ver se já tinha nascido alguma coisa. Mas não havia nada o que ver. Claro, era muito cedo ainda. Você tem que ter paciência, disse ele a um pássaro. Mas o pássaro não disse nada e nem cantou. No dia seguinte, fiel ao seu encontro, o Sr. Luiz voltou. Mas não havia nada o que ver. Era muito cedo. Voltarei amanhã, disse ele ao pássaro. Mas o pássaro não disse nada e nem cantou. No dia seguinte, o Sr. Luiz foi fiel à sua promessa. Mas não havia nada o que ver. Está demorando a nascer, disse ele ao pássaro. Mas o pássaro não disse nada e nem cantou. No dia seguinte, o Sr. Luiz voltou outra vez. Mas ainda não havia nenhum sinal da sementinha. Eu já estou cansado, disse ele, um pouco aborrecido, ao pássaro. Não vale a pena voltar amanhã. Mas o pássaro não disse nada e nem cantou. Que flor tão linda, disse o pássaro quando finalmente falou. Se eu oferecer ela para minha namorada, com certeza ela me dará um beijo. O pássaro estava apaixonado, é claro. Ainda nada, disse o Sr. Luiz quando voltou no dia seguinte. Pirim, pim, pim. Essa história chegou ao fim. Gostaram, pessoal, dessa história? Acharam engraçado? Um beijo bem grande para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.